A terra é fantástico Então menina se prepara Primeiro toma aqui Depois lente na sua cara Minha treinada A minha vida é a vida Quando me compre 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 Ei, sorrinha Nggak berasa Nggak takuti sampe didada Nganak kira Tamu cemburu Dengan ape pasangan baru-baru Are you okay? Okay, okay You can, you can Flap-flap with me in the classroom Okay? Okay, okay 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 Hey Oh Okay, yeah O Okay, okay What's up? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.